O açude grande de Cajazeiras é discutido há muitos anos, né? E ninguém, na verdade, põe em prática as ideias, porque todo mundo tem ideia, né? A gente vai dormir e fica pensando em o que eu vou fazer amanhã e você não faz, né? Então, o açude grande, todo mundo tem uma ideia pro açude grande, mas ninguém consegue nem resolver os dados cadastrais ali ao redor do açude grande, né? Então, resolver de fato o que é a área onde se pode construir, decidir direitinho a faixa de... Zoneamento, né? Exato, a faixa ambiental ali que você não pode, a margem de segurança. Então, essas questões técnicas e que passa pelo saneamento básico, a despoluição do açude e um último grupo que eu fiz parte, que é sobre, para tratar sobre açude grande, isso era tratado, essa questão era tratada, o plano de urbanização do açude grande era, tinha dentro desse plano a despoluição. Então, é óbvio, né? Como é que você vai fazer uma praça bem bonita de arredar se você não pode tomar banho ali dentro, né? Aproveitar esse potencial, né? Quantas cidades no Brasil têm esse benefício de ter um espelho d'água dentro da cidade? São pouquíssimas cidades que têm e ninguém olha para isso. Qual é o turismo que acontece em Cajazeiras hoje? Nenhum. Não existe turismo em Cajazeiras. Tem? Que eu saiba, não tem turismo. Tem uma população flutuante, que a gente é muito bom nisso na educação, no comércio, mas turismo aqui não acontece. Então, é preciso ter uma pasta de turismo que pense o turismo e dentro desse planejamento o açude grande esteja incluso, né? E, então, despoluir o açude é o primeiro passo, né? Foi, foi, existem dados para isso, a Cajepa já trata disso, já tem alguns dados sobre isso, já tem até um planejamento, aí eu não sei em que pé está, mas isso já foi iniciado, essa discussão. E só para apimentar mais a coisa, Pablo, para que você possa dar a sua contribuição, a gente tem um outro problema aí, que é o tênis clube, que está lá quase que abandonado, é preciso o poder público, juntamente com aquela associação, sentar e conversar sobre aquele espaço, porque aquele ali é tombado, realmente aquele espaço é tombado, e tem que ser, faz parte da nossa história, mas é possível, é possível uma grande obra de sistematização desse açude, desassoreá-lo, e aumentar a faixa de terra. Já que a gente não pode comprar essa briga que seria improdutiva de fazer demolições, que é muito complicado isso, é possível se aumentar essa faixa de terra ao redor dele, para que a gente tenha essa circulação num projeto de urbanismo. A gente tem até projeto, se eu não me engano, Eliezer Filho, saudoso Eliezer Filho, tem um projeto de muito tempo aí atrás, em que pega ali a praça, João Pessoa, e esse projeto vai até o Açudo Grande. Então, tem um projeto, existe esse projeto, acho que feito à mão até, desenhado à mão. Mas, assim, é aquela coisa, brasileiro gosta de ter ideias, mas põe em prática, é outra história. Então, o Açudo Grande tem um potencial enorme, mas até para você chegar no Açudo Grande é difícil, é ruim. Você não tem, assim, um... Então, aquela primeira conversa da gente, é preciso desapropriar algo. Não dá para resolver... Preciso ter coragem. ...todos os problemas sem você conferir acesso. Sem você conseguir... Acesso é tudo, pô. Se você não tem acesso, como é que... Você não vai. Como é que esse negócio é valorizado? Só pegando um gancho, em junho de 2023, inclusive matéria de Alicertão, o presidente da Cajepa, o Marcos Vinícius, anunciou um recurso de 37,8 milhões de reais para recuperação e revitalização do Açudo Grande e Cajazeira. Segundo a fala dele, ele previa que ainda esse ano o projeto seria colocado em prática. Nós estamos no dia 13 de dezembro e até agora, nada. Será que é mais uma matéria? Mais uma ideia fabulosa, recurso fabuloso, que na verdade não vão sair do papel? Vão sair do papel? Quando? Nesse século ainda?